Fala galera, aqui é o Ejo, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 154 e mano, eu acho que... Como é que é aquele ditado? A cuica vai piar? É isso? Alguma coisa assim? Eu não sei, mas enfim, o negócio... Mano, vai dar merda isso aqui, vai dar merda, vai dar muita merda, porque o Langris tá com ciúmes, não sei se é ciúmes, não sei se é receio, porque, cara, é a mesma coisa que você tá trabalhando, você é o vice-presidente de uma empresa, aí você ouve falar que esse cara vai tomar o seu posto, e você vai ficar tipo... E agora? O que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não quero perder meu posto. Então, tipo, eu entendo as duas partes, eu entendo o Yuno, porque o Yuno é muito poderoso e ele merece ser, tipo, elevado ao cargo ao máximo, mas eu entendo pro lado do Langris, tá ligado? Por mais que ele seja, tipo, um babaca, ele foi um babaca várias vezes, tipo, ele precisa manter o cargo dele, então, tipo, fica complicado. Eu quero muito ver o que vai acontecer, mas antes não esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, vocês me ajudam demais, galera, muito obrigado a todo mundo que vem escrevendo, vem curtindo, vem compartilhando. E vem comentando aqui no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo, meu nome é Ed, aproveita pra curtir, aproveita pra se inscrever, um botãozinho no seu mouse já vai estar me ajudando demais, beleza? Sem enrolação, bora lá pro React! Ué, não entendi, ele tá com receio dele tomar o posto dele, mas ele não quer voltar a fazer as funções de vice-capitão? Não, não faz sentido. Eu, eu, eu fico me perguntando, Eu fico me perguntando qual é a relação entre esses dois, porque, em teoria, ela foi prometida ao Langris, e o Langris recusou, então, tipo, eles são amigos? Eles estão como amigos aí? É isso? Eles são, tipo, parças? Eu te desafio para uma batalha! Quer ver? Quer ver, 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 quer ver? Péu! Obrigado! É uma batalha para ver quem que vai ser o primeiro, o próximo vice-capitão. Ué, ele que veio, ele que veio puxar treta, ué, 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 e outra, é uma ótima, é uma ótima oportunidade para o Yuno treinar, velho, é uma ótima oportunidade. Droga, vou ter que ir lá, velho, vou ter que ver essa pérola, porque, velho, Langris versus Yuno, mano, eu preciso ver isso. E eu acho que não é necessário. E eu acho que não é necessário. Eu acho que ele ia fazer alguma coisa em troca, velho, não era simplesmente treinar. Sabia. Caraca, eu sabia, velho. Certamente não é um péssimo negócio, mas, mano... Eu sabia que ele ia fazer isso, mas eu não sabia que ele ia, tipo, sair do Alvorecer Dourado, tá ligado? Lá vai. É claro que ele não vai se conter Ele tá disputando a vice-presidência do negócio What the fuck Ele tá fazendo de propósito Foi o que eu percebi Eu percebi isso Ele tá fazendo de propósito Ele quer sair do aparecimento dourado Foi o que eu percebi Eu percebi isso também Eu percebi que ele não tem o que eu percebi Agora o que eu disse Eu quero mais uma vez Eu quero mais Entendido Entendido Você não tem o que eu disse Não tem o que eu disse Eu já falei pra vocês que eu gosto muito do rock que toca Nossa, eu sou pra caramba Do rockzinho que toca Nas cenas de batalha Olha, ele conseguiu desviar E outra O Yuno já puxou Já puxou A fusão com a Com a Bell, né E o Langry já atacou a magia que ferrou o Finhal E ele sabe então Se ele tá sentindo ainda o elfo A sensação do elfo tá dentro dele Então ele sabe como que ele fez todas as magias dele Por isso que ele tá conseguindo fazer todas essas magias muito loucas Hum, quebrou a coroa Então Yuno, ele tá se segurando Você tem certeza? Você tem certeza disso? Ele passou, quer ver? Ele passou pelos negócios Caraca, ele fez um clone de... De vento dele Quem diria Ele fez um clone, velho Ele fez um clone dele mesmo De vento, mano Que foda Mas não faz sentido ele querer sair do Do avô de ser dourado, velho Porque assim Tipo, eu entendo que ele queira tirar Esse negócio tipo vice-capitão Mas eu não entendo porque sair Do... Do... Do avô de ser dourado É, isso é verdade Agora se você vai querer ser capitão Ser vice-capitão Aí é com você, velho Aí é com você, Yuno Porque ele já tá deixando o posto dele E é preciso, tá ligado? Porque claramente Deu pra ver que ele queria perder Deu muito pra ver isso Então assim, mano Precisa ser uma luta séria, velho Não Ah, boa Boa Agora sim Boa, Magna Boa Eu tô feliz pelo Magna, velho Ele merece pra caramba, velho Desde o primeiro dia Foi ele que ajudou o Asta, velho Foi ele que não deixou o Asta de lado Tá ligado? Ai meu Deus do céu Não vai me dizer que a Charm vai junto também Quer ver? A Charm vai dar um jeito de ir escondida Quer ver? Tenho certeza Tenho certeza Acabou Mano, eu fiquei pensando numa coisa aqui agora É engraçado que eles pensam que o demônio tem a mesma forma que o demônio anterior Mas, tipo, claramente deu pra ver que o cara é um humano Quer dizer, eu não sei como que ele é a forma do demônio dentro da pessoa Mas claramente deu pra ver que ele é humano Então assim, eu acho que não vai ter a mesma forma que o outro demônio Que é com chifres, com asas, enfim Bom, eu acho, não sei É ver o que vai acontecer Bom, galera, esse episódio foi muito legal Foi muito da hora ver a batalha, entre aspas, entre os dois Porque assim, não foi uma batalha Igual o Yuno falou Não foi uma batalha que, tipo, se considere uma batalha Porque o Langris, ele se segurou Ele queria perder pra dar essa desculpa Que ele queria sair e viajar, né Provavelmente treinar, enfim Eu espero muito que ele volte Porque eu gostei muito do desenvolvimento do personagem Ele era um babaca no começo Continua sendo um babaca agora Mas é um babaca menos babaca E eu gostei pra caramba do personagem dele Ele mudou pra caramba E eu quero muito ver se ele vai retornar Porque seria interessante ele retornar, né Mais forte e mais focado Mais desenvolvido mentalmente Psicologicamente, magicamente, enfim Bom, galera, foi um episódio muito legal Espero muito que, sim, que continue nessa pegada Nos próximos episódios Porque eu gostei pra caramba desse Sinceramente Dito isso, galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos episódios Valeu, galera Falou e até Mais